Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um Cabeça pra Cima sempre trazendo pra vocês temas bacanas que nos ajudam na reflexão pra melhorar o nosso dia a dia, pra fazer com que a gente possa ter uma vida mais equilibrada, plena, abundante como aquela que o próprio Senhor pensou pra cada um de nós muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência por você nos alimentar com feedback constante afirmando inclusive que o Cabeça pra Cima abençoa a sua vida essa é a nossa missão e a gente sempre fica muito feliz quando pode ter o seu retorno confirmando que o que a gente faz aqui está dando resultado muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua participação porque você nos acompanha mais um obrigada super especial a você que além de tudo isso ora pela Boas Novas e tem contribuído, inclusive financeiramente pra que a gente possa continuar abençoando vidas continuar transmitindo Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana você querido semeador de Boas Novas é precioso e nós todos os dias também oramos por você pra que o Senhor possa manter a sua boa mão sobre a tua vida, atendendo os desejos do teu coração te cobrindo de graça e de misericórdia e mantendo acesa a chama de semear no reino de Deus de ser um missionário junto com a Rede Boas Novas de televisão mas nós oramos por todos vocês que nos acompanham também porque nós queremos que vocês todos tenham vida plena e abundante que Deus abençoe vocês e também traga graça e misericórdia pra todos os dias da sua vida mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua audiência e participação conosco e não esquece de mandar a sua informação pra cá o seu comentário, a sua crítica e a sua sugestão de tema que você quer ver debatido aqui no Cabeça Pra Cima, tá bom? a gente vai ter o maior prazer em poder falar daquilo que você gosta daquilo que você está precisando de ajuda pra sua reflexão no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que todos nós queremos, gostamos e até corremos atrás o choro, ele pode durar uma noite mas a alegria, ela vem pela manhã isso quem nos afirma é a Bíblia, a palavra de Deus e é verdade tristeza e alegria são sentimentos que fazem parte da nossa vida mas eles são transitórios e embora também sendo antagônicos na verdade são esses dois sentimentos que nos impulsionam na busca da felicidade mas afinal, o que é felicidade? tem estudiosos que afirmam que a felicidade é apenas um truco e que na verdade ela foi planejada por princípio pra se evaporar o que você acha desse conceito? você concorda com isso? pois é, e quanto a você você acha que você é uma pessoa feliz? você se considera uma pessoa feliz? e como é que você busca a felicidade? no programa de hoje esse é o nosso tema a busca da felicidade começamos com o nosso informativo e já já eu apresento pra vocês os nossos convidados a felicidade é formada por diversas emoções sentimentos que pode ser um motivo específico como um sonho realizado um desejo atendido ou até mesmo pessoas que são conhecidas por estarem sempre felizes e de bom humor e que não é necessário nenhum motivo específico para elas estarem em um estado de felicidade um relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas comprovou que o Brasil ocupa a 24ª posição no mundo quando o assunto é a felicidade da população a pesquisa traz dados de 156 países avaliados pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU a verdadeira felicidade é uma dádiva de Deus a Bíblia diz em Eclesiastes 2.16 que o homem que é bom diante dele Deus dá sabedoria conhecimento e alegria é isso aí né a Bíblia tem um monte de conselhos pra gente de orientações, de indicações sobre felicidade e hoje a gente vai falar sobre esse tema você tem buscado a felicidade? já encontrou? tá garantindo aí que não vai perdê-la mais? como é que é essa história de felicidade? pra refletir sobre esse tema recebo com muita alegria aqui no estúdio o Paulo Moura ele que é psicólogo também pastor na primeira igreja Batista do Recreio e é pastor de família né pastor Paulo? bom estar aqui de volta Celeste participando desse programa e já fazendo um trocadilho com o tema estou feliz de ter sido convidado para estar aqui me trouxe alegria e satisfação e é muito bom poder contribuir com os telespectadores porque muitos sem dúvida estão vivendo momentos de infelicidade e sem dúvida esse programa vai trazer subsídios ferramentas para que essas pessoas consigam sair desse estado e passar para um outro estado bem melhor bacana bacana isso aí esse é o nosso objetivo né trazer reflexão entendimento e fazer com que as pessoas possam ter uma vida feliz uma vida plena né porque é possível é possível é possível com certeza é possível também conosco a Vera Lorenzo a Vera ela é escritora é líder do Empretec que é o treinamento da ONU e também é membro da Sociedade Brasileira de Coaching e ainda é palestrante né Vera muito obrigada por estar aqui com a gente Olá Celeste é muito bom estar aqui e falar desse tema que é tão atual né porque felicidade é sempre atual e é muito importante passar para as pessoas a coisa de estar feliz em pequenos momentos por exemplo eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje e acho que é muito importante começar a ser feliz com o que a gente tem com o que a gente está vivendo nesse momento isso vai ajudar muita gente eu acho espero hoje em dia bacana muito bom e completa o nosso time de hoje a Fernanda Marques a Fernanda ela é nutricionista funcional e fitoterápica e também é cuida da nutrição ou ortomolecular ou você é médico ortomolecular nutrição ortomolecular nutrição ortomolecular bacana muito bom obrigadíssima por estar aqui com a gente eu que agradeço o convite e já afirmo sim a nutrição tem tudo a ver com felicidade tanto o estado quanto essa questão bioquímica também olha só eu acho assim que comida é o tipo do negócio que é gostoso que traz aquele prazer enorme eu acho que reunião de amigos tem que ter comida tudo que tiver comida já está no caminho certo para se tornar algo bacana algo gostoso algo prazeroso um gerador de felicidade é cultural também tudo assim se a gente parar para pensar as festas comemorações tudo está relacionado com comida então no aniversário tem que ter o bolo o brigadeiro na festa junina tem que ter as comidas típicas então isso tudo relaciona sempre a comida é pois é e eu acho até que tem um negócio assim na vida no tempo atual que a gente tem que atentar mais para o tipo de alimentação porque também o tipo de alimentação pode que a gente faz que a gente ingere e pode também ajudar a gente a ficar mais bacana mais disposto mais predisposto a felicidade ou pode também deixar a gente jogar um pouquinho para baixo né com certeza tanto na questão estética que muitas pessoas tem essa questão psicológica associada à estética então pessoas com sobrepeso obesidade apresentam mesmo algum transtorno podem apresentar psicológico e essa questão dos alimentos que tem nutrientes e compostos que ajudam nessa questão bioquímica como eu já citei e ajudam você a ter um pouco mais de disposição afastar um pouco a tristeza né alimentos com triptofano que é um aminoácido que é o precursor da serotonina que é o neurotransmissor dessa sensação de prazer isso é cientificamente testado e comprovado bacana bacana daqui a pouco você vai dar dito mas é importante ressignificar essa comida né eu acho que é tornar os tomates tão gostosos aliados né na alegria também na felicidade o pepino o abacaxi o abacaxi entendeu porque pepino abacaxi não são só sinônimo de infelicidade não eles podem ser sinônimos de felicidade também é importante gente olha só a gente fala tanto de felicidade né o tempo todo mas momentos felizes né como você já começaram a colocar aqui mas o que é felicidade tanta gente busca felicidade corre atrás da felicidade mas tentar significar felicidade vamos dar sentido o que é felicidade eu acho que felicidade é até difícil eu estava pensando o que é felicidade como conceituar estudando lendo refletindo felicidade tem a ver com uma uma sensação de bem estar de plenitude de sacitude que a gente alcança através de pequenos gestos como foi dito aqui pela Vera na primeira participação dela ninguém consegue ser ou estar feliz o tempo inteiro porque nós como seres humanos somos incansáveis pela busca dessa tal felicidade a gente não se sacia facilmente a gente está sempre em busca de algo além a gente não se completa facilmente a gente alcança um nível de satisfação mas daqui a pouco aquele nível já não é tolerável você já quer algo além é uma droga né essa busca ela acaba sendo uma droga pode ser você acaba adquirindo aquele hábito mas não se contenta e vai em busca de algo além a grande talvez o grande segredo é você se contentar com pequenas coisas e ter esse cuidado esse autocontrole para que essa busca não se torne uma busca desenfreada descabida e trabalhando com famílias eu vejo muitas pessoas buscando a tal felicidade da maneira errada o ter acaba sendo a busca principal e não é o ser é mais importante e por isso que a felicidade é um estado de espírito é transitório é temporário humanamente falando ninguém consegue ser feliz o tempo inteiro porque você passa por dificuldades por lutas por problemas que afetam a sua autoestima a sua felicidade é uma doença na família é uma crise até mesmo envolvendo o governo que afeta a sua casa o seu lar é um desemprego é uma perda que você tem um luto que você enfrenta tudo isso bate a sua porta sem pedir licença afeta o seu estado de humor traz você aquela sensação de fracasso tristeza isso afeta a sua felicidade eu acho que é eu acho que é importante a gente entender que mesmo nos momentos difíceis essa que eu acho que é a busca da felicidade a gente ressignificar como eu falo uma palavra que eu uso muito em palestra o que você está passando porque em alguns momentos ruins mesmo doenças das pessoas você aprende o sentido de família de amizade de atenção de carinho então felicidade a gente aproveita inclusive nesses momentos difíceis que você se reúne com as pessoas a gente está vivendo uma crise no país em que a gente tem que se redescobrir descobrir novas maneiras de ser feliz apesar de de ter emprego tem muita gente que perdeu emprego isso é fato então tem muita gente procurando abrir uma empresa então novos caminhos se abrem e as pessoas vivem se lamentando do que aconteceu de ruim quando na verdade a gente pode olhar o outro lado se a gente começar a olhar o outro lado da vida e ver que tem sempre alguma coisa boa eu acho que por aí a gente começa a sentir mais pleno mais feliz ter as pequenas coisas do dia a dia muito essa questão de ponto de vista também como você falou começar a mudar a percepção das coisas e como o Paulo citou muito bem essa questão de você perceber que pequenas coisas podem sim trazer grandes felicidades então ficar mesmo com a família estar entre amigos pessoas queridas isso já é uma felicidade e reconhecer esses pequenos momentos vocês conseguem admitir que a tristeza faça parte da felicidade? é faz faz eu acho que eu acho que faz parte até pra você entender o que que é você precisa ter uma tristeza pra você identificar a felicidade é o contraponto é o contraponto você tem que perceber se você não tiver o contraponto o que que é felicidade então quando você tem um momento triste eu vou dizer de momento triste porque eu acho que a gente tem que se alimentar pra ter mais momentos de felicidade na vida então quando você tem um momento triste você percebe que você é feliz ou você percebe o que que é felicidade tanta gente fala eu era feliz e não sabia exato essa frase é tão conhecida então perceber antes que a tristeza venha vamos lá ter esse pau do negócio que a felicidade são pequenas coisas a gente vai crescendo então as vezes eu falo brinco com as pessoas gente a gente tá reclamando olha pro lado de fora tá fazendo céu azul o sol tá lindo você tá cheio de saúde pode sorrir tem amigos tem família então isso é felicidade a gente se tratando de relacionamento conjugal eu que trabalho com casais palestrando aconselhando eu e minha esposa a gente percebe uma uma motivação muito errada com muitos casais de namorados e noivos em relação ao casamento muitos deles falam assim eu quero me casar pra ser feliz ah sim aí você deposita no outro toda a sua carga de responsabilidade quer dizer você entra num casamento já colocando sobre o outro uma responsabilidade exagerada descabida quer dizer você não tem que se casar pra ser feliz você tem que casar já feliz a felicidade é uma relação pessoal é você e você eu não dependo de nada externo pra ser feliz eu tenho que buscar a minha felicidade a minha realização aí eu inteiro consigo me relacionar com o outro também inteiro e nessa relação conjugal até mesmo em relação a amizade a companheirismo afeto eu tenho que investir no outro a relação conjugal é uma relação muito altruísta ela é mais completa a relação de altruísmo que nós conseguimos entender é quando você pensa no bem estar do outro antes do seu próprio bem estar só que essa busca tem que ser também de lá pra cá quer dizer o outro também tem que investir em mim então eu acho que a gente tem que entender isso também a felicidade não está no outro nas outras coisas nos fatores externos eu não tenho que depender do governo pra ser feliz eu não tenho que depender do meu patrão pra ser feliz do meu cônjuge pra ser feliz dos meus pais não eu tenho que buscar essa felicidade ele falou de uma coisa interessante que ele falou a pessoa coloca no outro a responsabilidade de ser feliz eu falo muito de adiamento a felicidade a pessoa fala assim quando eu me formar eu vou ser feliz quando eu fizer aquela viagem eu vou ser feliz quando não sei o que eu vou ser feliz você vai adiando detalhes então você tem que aproveitar o momento você está estudando aproveita o momento da faculdade dos seus estudos aproveita o momento que você está vivendo se você projetar sua felicidade para outro momento no futuro vai ficar muito difícil a vida vai ficar mais complicada eu era muito adolescente hoje Celeste fala assim quando eu crescer eu vou ser feliz como se a casa fosse uma grande prisão como se os pais foram imperversos eu acho que isso são tipicamente assim coisas que nos fazem ou que demonstram como a gente não consegue não tem a noção exata do que é felicidade tem um eu acho que é Rablinda Natagori que ele diz que é preciso viver o momento presente porque é o único que está em nossas mãos é o único em que podemos ser felizes porque de fato o momento presente por isso que ele é chamado de presente porque está aqui e agora o passado já era você não pode fazer mais nada com ele agora com o teu presente você pode inclusive mudar o teu futuro não é mesmo? e a gente já tem que encerrar esse bloco eu já vou para o próximo bloco mas eu quero voltar refletindo com vocês no seguinte a Universidade da Pensilvânia normalmente a gente pensa felicidade e prazer felicidade e prazer é o sentimento que nos remete a felicidade não ter prazer não é felicidade mas a Universidade da Pensilvânia fez uma pesquisa e concluiu que na verdade a felicidade ela tem ela é composta por um tripé e esse tripé ele é composto por prazer por engajamento e por significado eu queria colocar essas três dimensões e que a gente pudesse falar sobre isso se a gente se centrar em só uma delas a gente vai ter problema com certeza mas eu vou para o intervalo eu volto já já pra gente falar sobre essas três dimensões tá bom? vamos lá isso aí queridos hoje a gente está falando com você sobre felicidade e aí você é uma pessoa feliz? você se considera uma pessoa feliz? e você? como é que busca a sua felicidade? eu queria saber manda aí pra gente diz pra aí como é que você busca a sua felicidade através do nosso whatsapp quero conhecer a sua opinião pode ser até que você mude de opinião até o final aqui do programa mas agora pega aí o teu whatsapp e manda pra gente dizer como é que você busca a felicidade tenho curiosidade de saber tá bom? e com vocês isso aí né lá a Universidade da Pensilvânia ela vai fazer essa pesquisa né e chega a conclusão de que felicidade não é só prazer mas ela é composta por prazer que é esse sentimento que todos nós conhecemos né prazer ele vem quando a gente tem lá reunião de amigos quando acontece uma coisa boa na vida da gente quando a gente come chocolate quando a gente faz sexo né são coisas que dão prazer mas não é só tem também a questão do engajamento né que eles definem assim como o nível de envolvimento de cada um de nós com tudo aquilo que a gente faz na vida né isso faz parte define a felicidade mas também não para por aí tem que ter o terceiro elemento que é o que ele chamou do significado que é aquela noção de algo que você falou aqui no início da história felicidade é às vezes a gente olha só pro nosso próprio umbigo né mas o significado é o sentimento de cada um de nós de que nós não estamos no mundo sozinhos de que nós fazemos parte de algo maior de algo mais importante maior do que nós mesmos o que vocês acham disso hein é eu acho assim eu acho que tem tudo a ver com aquilo que nós já falamos é e olha que nós nem consultamos o site da universidade mas prazer qual o segundo engajamento e significado eu queria ressignificar também porque eu acho que você fazer dar novos conceitos à vida isso faz parte da psicologia eu trabalho numa área da psicologia chamada TCC a terapia cognitivo comportamental quer dizer você pensa você trabalha os seus mecanismos cerebrais pra você ressignificar as coisas ao seu redor e automaticamente essa sua ressignificação traz mudanças no seu comportamento é a maneira como você enxerga as coisas no mundo é a maneira como você interage com as pessoas é a maneira como você se relaciona nas simples coisas do seu dia a dia e naturalmente aquilo vai mudando o seu comportamento e a sua maneira de enxergar as coisas vão te dando um novo ânimo sair da depressão qual a melhor receita pra sair da depressão é você começar a servir ao próximo é você começar a ser útil à sociedade é um grande mecanismo pra você sair desse estado de depressão e muitas pessoas às vezes querem encontrar fórmulas mágicas pra sair de um estado de infelicidade tomando remédios às vezes ou apelando a terapias absurdas não gente olhe pro próximo comece a enxergar o mundo de outra maneira comece a ressignificar pequenos gestos eu costumo dizer às vezes pra pessoas que estão enfrentando momentos de infelicidade seguinte detalhe abra a janela olhe pra natureza olhe o sol olhe as pessoas andando nas ruas olhe pra sua família pra aquilo que você tem olhe pra aquilo que você conseguiu ser são pequenos gestos celestes que você vai conseguir sair desse estado de inércia ou de infelicidade ou de depressão e realmente ressignificar a sua própria vida eu tenho uma história de depressão eu estava com 48 anos eu estava com depressão muito gorda eu estava com 40 quilos a mais e a partir daí eu falei bom ou eu fico aqui aceito porque é isso a gente não aceitar o estado que a gente está ou mudo ressignifico a minha vida eu tinha dois filhos que eu amo muito e eu olhei e falei não eu vou mudar isso e aí eu fui escrevi um blog pra fazer 50 coisas pra fazer 50 escrevi o livro que virou o livro e a ideia do livro exatamente eu escrevi 50 coisas pra fazer 50 que eram muitas coisas diferentes mas a minha intenção era ter data marcada pra concluir alguma coisa quando a gente define alguma coisa que a gente quer muito quer viajar quer aprender o idioma quer aprender a dançar enfim tantas outras coisas que eu fiz e que eu aprendi quando a gente define uma data a gente começa a aproveitar esse momento a preparação do momento a gente aproveita então a gente é feliz na preparação até o momento que acontece porque faz sentido porque tem um contexto porque está dentro de um conjunto de coisas que você de fato vai buscar pra mudar a tua vida pra fazer bem pros outros com certeza porque se você fica fazendo só aquelas coisas que te fazem bem independente de qualquer coisa isso você tem que ajudar os outros é importantíssimo te faz muito bem que era uma das 50 coisas também é fundamental e eu coloquei de ajudar os outros o tempo todo então o que eu aprendi nesse tempo eu ajudo as pessoas de várias formas até na rua às vezes uma palavra amiga uma sugestão uma ideia porque é possível sim a gente transmutar e mudar quando a gente acredita colocar metas e começa a sonhar de verdade e essa mudança de percepção na verdade ela é imprescindível também pra essa questão da alimentação que como foi dito aqui muitas vezes o alimento é tido como fuga então naquele momento você tem o prazer quando você come o doce quando você come o chocolate algo gorduroso mas no momento seguinte você começa a se culpar você nossa por que eu fiz isso por que eu comi tanto então isso também desencadeia vários outros sentimentos e muitas pessoas ainda relacionam a alimentação com a felicidade claro que você pode ter momentos prazerosos mas é o que eu falo muitas vezes a alimentação saudável também é prazerosa até porque você sabe que você está cuidando de um patrimônio que é seu seu corpo sua saúde então não é muito mais legal de repente comer uma salada gostosa com temperos com paladar e sabor do que comer de repente uma coisa mais gordurosa que você sabe que está ali entupindo as artérias trazendo doenças mais pra frente então essa mudança também de percepção é muito interessante o pessoal está falando muitas vezes a música ela é um gatilho pro prazer pra felicidade pra alegria a comida também pode ser esse gatilho? com certeza tanto nessa questão como eu falei da bioquímica em si quanto do prazer você cozinhar dá muito prazer então assim ao invés de preparar aquele bolo com recheio gordo por que não fazer uma receita saudável hoje em dia a gente tem inúmeros livros as redes sociais ajudam muito então assim isso é bem possível e mostrar para as pessoas que é possível ser saudável comer com sabor e sentir prazer não só na alimentação mas você colocar a felicidade também em coisas do seu dia a dia como a gente comentou essa questão da atividade física por que não fazer uma atividade física que te dê prazer vai auxiliar nessa saúde também e nessa questão de felicidade em si uma atividade mais lúdica é muito interessante é uma boa maneira também de ter felicidade correr por exemplo eu corro você sente felicidade você acaba difícil de começar dá uma certa preguiça confesso mas quando você corre aquele prazer é felicidade que a serotonina que libera com certeza quando você pratica exercício físico tem a liberação de diversos hormônios adrenalina serotonina e isso ajuda também a gente mudar o humor tanto na alimentação então a gente tem alguns alimentos banana grão de bico folhas verdes escuras a gente pode introduzir que bioquimicamente falando vão auxiliar nesse sentido de você se sentir mais feliz tá então isso é uma coisa que é pra ser feito a longo prazo né também não é aquela coisa do milagre risco nem sempre nem sempre porque a banana tem um alto índice de glifemia não é muita banana então não é por aí não tudo é um equilíbrio tudo é um equilíbrio mas olha só como a gente está falando na questão da busca da felicidade inclusive os orientais eles acabam trabalhando muito nesse conceito né da reflexão da questão da balança que é a vida eles até usam o mesmo símbolo pra questão de crise oportunidade e também é é há uma afirmação de que a gente ter consciência de que a infelicidade é faz parte da vida e de que a tristeza é inevitável isso nos impulsiona isso faz nos levar no caminho da busca da felicidade eu quero trazer desculpa eu quero trazer de novo essa questão porque eu acho fundamental quando a gente está falando aqui de busca da felicidade a gente poder entender que a tristeza não significa infelicidade necessariamente não é a tristeza ela faz parte da vida e talvez o grande jogo seja a gente aprender a lidar com esses momentos de crise esses momentos de baixa pra que a gente não permaneça neles e que eles nos remetam de volta pra momentos felizes momentos de plenitude o que eu não posso às vezes Celeste é confundir o que nós não podemos é confundir felicidade com euforia perfeito a euforia ela é mascarada a euforia é a embalagem da felicidade então a gente tem que ter cuidado pra não entrar também numa esfera de de uma vida irracional cultuada por um prazer efêmero passageiro que não traz felicidade por isso que eu achei bacana pastora o conceito lá sabe da felicidade no tripé não é só o prazer não é só a euforia a euforia ela é gostosa faz parte mas não se limita a e os teus momentos de não euforia não são necessariamente por exemplo tem jovens hoje consumindo energéticos até mesmo drogas para viver um momento de felicidade verdade sai completamente da razão isso não é felicidade falta engajamento falta engajamento falta significado falta significado exatamente se eles entenderem a importância da vida do que eles estão vivendo eles não iam parar com isso uma vez eu fui fazer um casamento e o casal me procurou muito triste porque parte dos convidados disseram que não iriam às festas porque os noivos não iam servir bebidas e qual foi a alegação? ah, não vai ser feliz não vai ser alegre a festa porque não tem bebidas eu falei puxa vida precisa de bebidas limita isso você depende de uma bebida para você ser feliz para você estar bem no ambiente quer dizer é um gatilho falso não vale a pena perfeito perfeito eu comecei lá a minha abertura do programa colocando também porque colocando conceito de estudiosos aí da felicidade da busca da felicidade essa questão de que a felicidade é um truque um mero truque no jogo da vida você concorda com isso? concordo eu acho que a gente pode ajudar nos truques tem coisas por exemplo como a música que ajuda nos truques você ouvir uma boa música te deixa com sensação de felicidade tem casais que tem uma música tema o esporte ajuda muito eu digo que as cores ajudam muito você escolheu 50 truques 50 truques mas eu acho que as cores também ajudam o sentido de felicidade eu sempre digo assim quando você tiver um pouco mais para baixo põe uma cor vermelha azul amarelo então esse colorido porque quando você vê alguém com uma cor dessa forma você fica feliz também você te alegra então você isso traz alegria para dentro eu só não concordo com a palavra truque com todo respeito porque eu acho que truque tem a ver com ilusão não sei essa é a minha percepção posso estar enganada tem a ver com uma coisa assim meio falsa fantasiosa não sei assim eu acho que dica saída talvez não sei porque há muitos mecanismos para você conseguir chegar a um estado de prazer de excitação de felicidade uma boa música uma boa comida por exemplo claro estar com a sua família exercícios físicos tudo isso pode fazer de você uma pessoa feliz dançar dançar exato e o entendimento eu ao contrário de você pastor eu concordei com a história do truque embora também entenda que a palavra truque ela pode ter uma conotação negativa mas truque no sentido de que essa coisa não existe um estado contínuo de felicidade é um conjunto de coisas mesmo de tristezas que nos fazem ser feliz e aí esse é o grande truque você estar em busca da felicidade você lidar com a sua vida a tristeza ela nos impulsiona porque a gente precisa ter o impulso de sair daquelas coisas tristes e buscar agora aquilo que é legal buscar aquilo que nos dá prazer nos jogar para esse momento é como se fosse um trampolim bate no fundo para subir mais alto bate no fundo para subir mais alto eu sempre faço essa correlação de trampolim quando eu falo é verdade se só existissem momentos felizes talvez a gente não soubesse perceber ou não valorizassem não valorizaríamos a felicidade porque muitas vezes na verdade você precisa viver o luto você precisa viver a tristeza para também valorizar o que é realmente a felicidade e se não viver bem o luto se não passar bem pela tristeza se não curtir a sua tristeza se você quiser jogar ela para baixo do pano vai funcionar não vai tomar uma raquetada de volta da tristeza depois a cura passa pelo caminho da consciência do problema da admissão do problema eu admito que estou com um problema eu vivo esse problema agora eu parto para uma outra etapa que é vencer o problema perfeito eu acho que é por isso que na bíblia está lá escrito também que no mundo tereza aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci eu venci o mundo vou para o intervalo e eu volto já já com vocês queria uma dica de vocês como é que a gente faz para buscar a felicidade como alcançar então essa felicidade como chegar lá quais são os caminhos para a gente poder é possível conseguir intervalo pois é olha agora a gente quer falar aqui sobre a fórmula da felicidade como é que a gente busca a felicidade você tem a sua já mandou aí para a gente pelo whatsapp eu quero conhecer tá bom e eu vou postar lá no nosso no nosso facebook para poder socializar e quem sabe compartilhar essa fórmula para outras pessoas também existe uma fórmula da felicidade? bom assim a gente vai buscar a fórmula quimicamente a felicidade na verdade ela depende muito varia de pessoa para pessoa porque foi como já foi citado aqui vem de dentro então cada pessoa tem um significado cada pessoa tem um prazer em determinadas coisas então isso varia muito a mesma coisa eu acho que nada no mundo existe fórmula somos pessoas totalmente diferentes indivíduos é se você pegar cultura diferente cultura diferente então isso varia muito eu acho que nós não podemos abrir mão Celeste do conceito bíblico né do como buscar a felicidade o caminho da felicidade Jesus muito claramente define em Mateus capítulo 5 ali no início do sermão do monte bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito aqueles que tem sede de justiça os pacificadores eu acho que é por aí então quero deixar uma sugestão àqueles que nos assistem se você quer ser feliz comece a partir do exemplo que Jesus nos deixa lá em Mateus capítulo 5 iniciando o sermão da montanha ali você vai conseguir um caminho muito bacana de você trilhar o caminho das coisas certas fazer boas escolhas isso é fundamental sim porque a gente vive num mundo hoje das inconsequências e nós temos que perceber com quem estamos andando para onde estamos indo isso é fundamental fazer boas escolhas aprender a dizer não para prazeres transitórios eu acho que isso facilita muito valorizar a família valorizar a sua própria saúde cuidar da saúde física emocional ter uma boa alimentação fazer exercícios físicos ter uma vida espiritual regrada você pode não ser um religioso fiel mas pelo menos confiar no sagrado acreditar que há um Deus que governa todas as coisas ser fiel a ele ser uma pessoa humilde simples são caminhos para você encontrar a tão sonhada felicidade eu acho que eu gosto muito da ideia de a gente começar a aproveitar aquelas coisas as pequenas coisas olhar para o lado ver as pessoas que estão ao seu lado ver que bacana que você está ali com saúde com alegria eu acho que o lado cuidar do lado espiritual é muito importante para a gente perceber essa felicidade entender que está muito mais dentro de você do que do lado de fora e se ainda você tiver muitos sonhos faça como eu fiz no meu livro anote os seus sonhos e corra atrás dele mas aproveite o momento que você está vivendo é o que você falou presente é legal porque é que nem um presente a gente abre e aproveita ali naquela hora então eu acho que é dessa forma que é bacana ser feliz e coisas do dia a dia você pode fazer que vão trazer a sua felicidade como a gente já falou então todo dia agradecer pela vida simplesmente por estar vivo por estar bem com saúde fazer uma atividade física que dê prazer a própria alimentação como eu já falei então isso é uma coisa engraçada porque a pessoa está triste ela come a pessoa está feliz ela se premia então tudo está relacionado com a alimentação a comida é ótima é ótima para felicidade e tristeza então vai mas é aquela coisa como você já disse os exageros eles vão também ser prejudiciais porque eu posso eu mereço eu mereço comer de tudo eu mereço comer um pó de sorvete eu mereço comer um quilo de chocolate o chocolate não engorda quem engorda sou eu é verdade é verdade e é engraçado porque e depois vem as doenças vem essa exatamente as consequências as consequências então muitas vezes as pessoas relacionam tudo com a comida então até recebi recentemente o paciente no consultório nossa eu emagreci cinco quilos em um mês aí pra clamorar eu comi um brigadeiro gente como assim é por isso que a bíblia diz desculpa mas eu não resisto mas é por isso que a bíblia diz e eu acho que tem tudo a ver com essa história de dieta de comida de não sei o que porque a bíblia diz assim que é o segredo da história é a gente transformar a nossa mente não é isso transformar a nossa mente não se conforma com esse negócio com tudo aí o que todo mundo está dizendo não vai lá te transforma pelo conhecimento transformação da sua se renove pela transformação da sua mente e é isso que vai fazer a mudança verdadeira e o apóstolo Paulo complementa Celeste essa ideia que ele coloca em Romanos lá em Filipenses capítulo 4 no versículo 8 tudo que é verdadeiro tudo que é bom tudo que é de boa fama tudo que é agradável nisso pensai e depois ele fala de você colocar em prática aquilo que você pensou então o apóstolo Paulo costuma dizer que ele era um TCC ele era um cognitivo comportamental porque ele falava de você pensar de você povoar sua mente com essas boas coisas e automaticamente praticar essas boas coisas vai crescendo porque de nada adianta eu pensar eu ficar confabulando elucubrando mas não colocar em prática é sair da ostra é tomar atitude é eu só queria dizer porque o telespectador pode dizer assim a Celeste ficou maluca hoje o que que tem a ver o que ela disse com brigadeiro depois de 5 quilos perdidos mas eu queria dizer que tem tudo a ver porque se houvesse se tivesse havido uma mudança de comportamento alimentar uma mudança exatamente na mentalidade da importância do jeito de comer talvez o brigadeiro não voltasse por isso que a consulta é extensa porque eu quero trabalhar tanto essa questão conceitual e a questão alimentar então é bem importante também trazer essa questão psicológica essa questão que abrange muito o segredo vai estar aí na mudança mesmo do olhar da gente para o tipo de alimentação mas olha só aqui no trabalho de pesquisa que o pessoal fez e a gente lendo também tinha um negócio que eu acho super bacana e queria que vocês comentassem aqui porque é também uma coisa assim que diz que todas as pessoas elas tem um nível de felicidade e esse nível ele oscila de pessoa para pessoa o tempo todo de acordo com culturas realidades etc ninguém vive nesse nível continuamente e ele é passageiro tipo assim uma pessoa ganha na loteria e aí ela fica feliz eufórica aquela coisa toda por um tempo essa alegria essa euforia essa felicidade ela vai passar da mesma forma que uma pessoa por exemplo que vamos pensar num atleta que de repente ele tem um acidente ele se torna paraplégico incapaz de continuar com aquela mesma carreira que ele tinha ele vai ficar muito triste por um tempo mas essa tristeza também vai passar e aí os níveis de felicidade tanto para um quanto para outro ele vai ser restabelecido aí de acordo com a vida reflexão de vocês concordam com isso? eu acho que é isso aí mesmo a gente não dá para esperar felicidade todo dia euforia o que você falou de euforia é entender que a felicidade tem um dia que você está mais animado mais alegre e outro dia menos porque faz parte da vida a gente entender que isso faz parte da vida é muito legal olha para o lado para o teu amigo olha para as pessoas que tem mais dificuldade eu sempre recomendo olhar para as pessoas ajudar as pessoas e ter um sentimento muito bonito que eu acho que é ligado à felicidade que é a gratidão quando você ajuda alguém você está fazendo bem para a pessoa e para você mesmo então esse sentimento traz muita felicidade então acho que é isso que vai mudando dia a dia na verdade nós somos assim um turbilhão de emoções de sentimentos eu acredito muito que vai permanecer o sentimento que a gente alimentar então nossa acordei hoje mais triste aí vou ficar escutando a música triste vou ficar com raiva vou ficar estressada vou alimentar esse sentimento vou permanecer por mais tempo assim mas não acordei triste até um exemplo bem interessante esses dias assim acordei um pouco chateado e tudo falei tá vou dirigir vou deixar começar a gentileza de deixar as pessoas passarem na minha frente deixar a pessoa ligou assim pode passar isso já muda a percepção então você já vai ficando mais calmo já vai percebendo essa questão da gratidão exato e muda a percepção eu acho que tudo parte de um desejo primeiramente antes de você tomar uma decisão você tem que se monitorar quer dizer ela se percebeu infeliz entre aspas não estava bem mas ela não se conteve ela não se se limitou àquele estado tomou decisões eu acho que isso é fundamental Celeste decisão muda tudo muda tomar atitudes sair desse marasmo sair da penumbra abrir a porta servir ao próximo ser grato são mecanismos que vão nos tirar desse momento de infelicidade e essas coisas simples dar um sorriso dar um bom dia você sorrir para as pessoas é muito difícil isso hoje em dia você sorrir para as pessoas às vezes a pessoa fica até sem graça porque não sabe como reagir então isso faz você perceber nossa caramba isso aí dessa vida egoísta tudo voltando para si hoje nós vivemos geração pet vai cuidar de um cachorro vai criar um pequinho sei lá faça alguma coisa para você servir alguém se não consegue servir o seu próximo o ser humano sirva um animal abençoe alguém faça alguma coisa vai visitar um asilo um orfanato isso é bom demais exatamente isso é bom demais felicidade é a gente perceber que a gente faz parte de um contexto maior que a gente não é só a gente nesse mundo é verdade a história do significado lá a gente faz parte de um contexto maior e aí o meu sentimento ele não tem que prevalecer deixa eu mudar esse negócio aqui deixa eu dar passagem deixa eu dar um sorriso deixa eu dar bom dia deixa eu ir trabalhar lá numa ONG prestar fazer o bem para o outro e isso vai fazer o mundo melhor e com certeza vai fazer a gente feliz também eu já preciso ir para o nosso último intervalo e eu volto já já para as nossas considerações e comentários finais quero ouvir de vocês se o propósito da vida é ser feliz intervalo hoje falando com você sobre felicidade às vezes a gente perde tanto tempo buscando a felicidade onde ela efetivamente não está achando que a felicidade ela se centra no prazer e se a gente não tiver prazer a tendência é dizer que não somos felizes a gente espera estar contribuindo para que você mude o seu olhar que você tenha uma percepção diferenciada e que com isso você efetivamente encontre a felicidade que está no Senhor nas coisas que Ele nos dá nas coisas que Ele nos faz acontecer de verdade e aí a gente existe para ser feliz o que vocês acham? eu acho que é muito importante a gente ser feliz que a gente tem que viver esta felicidade mas é como disse a Fernanda alimentar as coisas boas dentro da gente alimentar a esperança que tem dentro da gente viver o dia a dia viver o presente como você mesmo falou da melhor forma possível não esperar grandes felicidades mas entender que as pequenas felicidades vão levar a essa grande felicidade que a gente sempre almeja na verdade a felicidade é muito mais o dia a dia como você vive como você interage com o mundo do que alguma coisa fantástica que essa coisa fantástica não existe quando eu penso que eu vivo para ser feliz eu criei uma expectativa errada porque nem sempre eu vou encontrar na vida felicidade a tristeza vai fazer parte da minha caminhada e como disse a Fernanda muito bem eu enfrento a tristeza e valorizo a felicidade daqui a pouco aquela felicidade se transforma num momento difícil e esses são os vales e montes que a gente enfrenta na vida o que eu não posso é ficar dependendo apenas dos montes para vencer os vales eu tenho que enfrentar uma vida estável sabendo que eu vou enfrentar dificuldades vou enfrentar vitórias faz parte da vida vitória e derrota nos atingem o tempo inteiro na vida a gente fala nisso grande felicidade pequena felicidade momentos felizes as vezes as pessoas ficam esperando que quando casam que toquem sininhos agora vai ser um momento que aquilo está pronto acho que aquilo ali fez está pronto como se o casamento fosse uma instituição mágica não é ali só começa um processo que eu digo que você tem que plantar você tem que regar porque continua o processo é verdade muitas vezes não fica só preso também a essa questão de pequenas felicidades grandes felicidades porque tudo não pode ser muito feliz dá para medir felicidade? não dá entendeu então assim uma coisa que eu também faço muito e aconselho você está com a sua família do nada levanta gente eu estou muito feliz obrigada por vocês estarem aqui e beijo abraço todo mundo então assim são pequenas coisas mas que são grandes felicidades agora espiritualizando também Celeste é impossível não espiritualizar um assunto como esse claro em Cristo está a nossa mais autêntica e eficaz felicidade tem um autor de um hino sacro está no cantor cristão se paz a mais doce quiseres gozar se doa a mais forte sofrer e o estribilho diz sou feliz sou feliz com Jesus o autor desse hino ele perdeu a esposa e as filhas no naufrágio tem que ter coragem para cantar esse hino e ele cantou isso de verdade ele compôs essa linda melodia depois de enfrentar perda é no momento mesmo ele não dependia da família para ser feliz a felicidade dele estava em Cristo Cristo deu a ele a felicidade completa e total isso é fundamental na vida e a Bíblia o tempo todo ela trabalha essa questão eu acho que ela vai mostrando exatamente isso no mundo tereis aflições o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã e eu vou acabar falando eu não queria repetir mas não adianta eu vou acabar repetindo a gente tem que o que encher como é que é pastor falar lamentações quero trazer à memória aquilo que me dá esperança isso esse é o mais autêntico exercício felicidade isso aí queridos muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês muito bom conversar com vocês está aí está dada a dica está bom esperamos que você encontre a sua felicidade especialmente em Cristo obrigada pela sua presença conosco e terminamos o programa com boa música deixo vocês com o Vale em Rio paz vamos guerrear povo de Deus preparem as armas pra guerrear prepare a palavra para para lutar inimigos não podem nos derrotar inimigos não podem os general já venceu lá na cruz pra salvar eu e você juntos pelo sangue nos control da morte Cristo nos salvou a vitória vamos viver vamos viver vida eterna vamos vencer e ver a glória do Senhor vida eterna vamos vencer e ver Cristo voltará Cristo voltará voltará preparem os olhos pra contemplar quando a batalha chegar ele vai nos livrar se levantar as muralhas vão se quebrar as muralhas caem o general já venceu lá na cruz pra salvar eu e você juntos temos sangue nos comprou da morte Cristo nos salvou a vitória vamos viver vamos viver vamos viver vida eterna vamos vencer e ver a glória do Senhor vida eterna vamos vencer viver Cristo voltará Cristo voltará Cristo voltará 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 creia no Senhor Jesus e você terá vida eterna eu e você juntos pelo sangue nos comprou da morte Cristo nos salvou eu e você Cristo nos salvou a vitória a vitória vamos viver a vitória vamos viver vamos viver eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim a vitória a vitória a vitória e a vitória a vitória Obrigado.